Meninas e meninos Tudo bem? A gente está aqui Hoje? A gente está aqui em Muri Que a gente vai depois para O sítio da Mary Rio Bonito de Lumiar Aí vai dar o endereço A gente vai dar o endereço Não dá endereço Não tem telefone, não tem telefone Não tem internet Essa é freguiçosa Eu adoro um abraço Essa é a Clarice Gente vocês tem que conhecer o canal da Clarice também Ai meu canal Vou deixar aqui na tela Na cara dela Aqui Na cara dela Vai estar em todos esses lugares E lá em baixo também na descrição Isso Clica lá em baixo Então tá A gente está procurando uma coisa para fazer A gente está querendo ir ali no banho para fazer Ver se tem um cachorrinho tomando banho Então a gente vai reunir no outro lugar Beijo Beijo Tchau 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 Oi Oi meninas Tudo bem e meninos A gente chegou aqui E a gente está A gente tá aqui hoje, segundo dia que a gente tá aqui E foi super legal, a gente não fez nada, o dia inteiro Aí chegou baralho E a gente brincou com vários joguinhos de... Sabe, tipo de joguinhos que você brinca fazendo nada E deu super friozinho E gostoso A gente comeu muito E a gente tá aqui no quarto Vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Isso é Clarice É a Clarice do banho Oi? Tem certeza? Tá fazendo uma situação de prazer Vou mostrar pra vocês Clarice 18 pro vlog Oi! É que é Clarice Ó, deixa eu mostrar Ali em cima Bota uma roupa aí que a gente vai Tem mais uma cama E aqui é super bonitinho, olha Tem a cama E eu quebrei E eu quebrei A taça de irão Mentira Jogando esse jogo Que é muito legal Vou indicar pra vocês Academia Chama academia É melhor Você não tem que fazer força É muito legal Tipo, você pega a palavra de dicionário e tal Você tem que descobrir o significado Enfim, é muito divertido a gente tá aqui jogando É muito legal E agora a palavra é Alto e mal Alto e mal Na verdade não é uma palavra É Uma expressão Uma expressão Aí vamos ver Vamos ver os significados 1 Personagem do folclore indígena 2 Adjetivo pejorativo para se referir ao sexo masculino 3 Ao acaso 4 Apelido para jamaicanos Não faço ideia de como tá Repete, repete Espera Agora é Maria que vota É bacana Quê? É bacana É bacana Tá Acho que eu vou votar no ao acaso Cara, você pula a minha vez É, vai Desculpa Eu vou Botar No Ah, eu vou votar no ao acaso Só que eu não quero dar dois pontos para o ao acaso Mas eu acho que é o certo Vai ao acaso Ah, se você não votar no, ela tá votando no canal De uma das duas O quê? O quê? Parece que tem que seguir a ordem Porque eu achei influenciado também Tá O resultado era ao acaso Sabendo Naí e Clara acertaram Yeah E a Clara fez o menino da jamaica Falando da garota aí Oi gente Oi gente A gente foi lá no rio trampolim No rio trampolim No rio trampolim No rio trampolim Clarice foi corajosa Clarice mergulhou É, eu tô com... Meus mãos estão desmachucadas Porque as pedras são muito ruins Conta... Como foi sua experiência? Pisei na mão Foi muito boa Estou me sentindo espiritualizada Renovada Renovada Com as energias Minhas células mortas se foram Estou cheias de energias Vou dormir agora Tô brincando Muita energia que vai toda a energia pra mim É E aí Foi legal Cheio das pedras Não gosto muito de pedra não É não Tipo tem umas areinhas Ah Clara Subiu lá na pedra Né Essa areinha aqui Que você tá me assustando Né Essa textura Essa textura de areia Ela é horrível É Machuca o pé Porque você pisa e dói Dói muito Porque são tipo mini pedras Não é areia Tipo assim Acho que areias também são mini pedras Mini mini pedras Essas são mini pedras Só Você falou muito mini pedras Agora É É feita de areia Areia é feita de pedra Que doido Só que areia São mini pedras Essas aqui são mini pedras só É Então é muito mais Que você sente Tá Então depois a gente vloga mais Tá Um beijo na outra Olha o cajado Tchutchu Judith Vai É um negócio assim Esse cajado Tem que ir mostrando as coisas Judith Olha essa cerca Olha essa cerca Ela tem vários nós de cerca Olha esse mato Olha essa folha na cerca Olha essa manta Ela foi eletrocutada Porque ela tentou entrar Tá falando demais Ela não falou essas coisas Porque ela tentou entrar Mas eu não sou a Juju Juju Porque ela tentou entrar Cupinzeiro Olha o caio Pisa aí que tu vai ver Olha o caio O caio? Cadê? Olha o caio Olha a pedra Olha o cajado Olha a lama Isso não é lama Isso é um misto Olha o cajado Cadê o cajado? Depois dá um cadinho alto Ela segurar Tá segurando? É o perlinho bebezinho Olha que bonitinho Olha o cajado Feche de cocô Gente, olha Olha o cajado Olha que gracinha Caraca, ele ainda continua Ele é tão bebezinho Ele é tão bonitinho Ele é tão feludinho É um coelhinho muito fofinho Eu sinto que elas não querem acabar Desculpando esse velho Esculpando a carne da gente Parece grande Essa é a mamãe Parece que agora é esse Porque ele vai fazer um xixi Ela vai fazer xixi em mim Eu tenho que Eu achei que era também Olha Agora eu tô com a mão mijadinha Olha, segura Essasinhas aí Vocês Mas não deixa cair não, tá? Tá Não deixa cair não Se cair ele morre Ai Mas é de possibilidade, né? Ai, querido 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 Ai, querido